Olá no ar mais um baú Unicamp e hoje a gente volta até 1985 ano em que a Unicamp recebia pela primeira vez o cantor Caetano Veloso para um show inesquecível no ginásio multidisciplinar. Nossa equipe de reportagem da época registrou os melhores momentos do show e também conseguiu conversar um pouquinho com esse cantor. Dá uma olhadinha no nosso baú Unicamp. Qual é a cor que ele tem? Qual é a cor do Caetano? Azul claro. É jambo. Sinceramente eu acho que é violeta. Branca? Branca. Vermelha? Vermelha. 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 Tem vermelha. Vermelho, cinza e branco. A roupa do Velô é assim desde que estreou. Acho que o Caetano é ótimo. Acho que vai ser legal inaugurar isso aí com ele, né? Como que eu chamo o Caetano Veloso carinhosamente? Fala. Meu zen. Meu zen. Meu bem e meu mal. O Caetano sou eu. Tá bom. E você faria um elogio. Como é que você faria esse elogio? Pô Caetano, você canta bem pra caramba. Vim aqui, tem uma prova amanhã cedo, vê se tem teu show que eu adoro tuas músicas. Tá bom? Tá bom, tá bom. E aí, tem uma prova amanhã cedo, vê se tem teu show que eu adoro tuas músicas. E aí, tem uma prova amanhã cedo, vê se tem teu show que eu adoro tuas músicas. O ônibus já estão falando lá, né? O problema é treino com o público, comigo não é. Eu tô com problema porque eu me atrasei, porque o ônibus já... Eu saí atrasado, mas eu cheguei. Eu ia entrar no palco nove e meia. Mas acontece que o ônibus se perdeu na cidade de Campinas e na Unicamp. Eu tô com problema. E caiu, velho! 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 E tem muito mais surpresas vindo por aí. Fique ligado! Até mais! Ressentimentos passam como vento, são coisas de momento, são chuvas de verão.